Sábado, Sábado, vai rapidamente ser fiel, filho nascida, permaneça fiel, Deus honra aqueles que são fiéis, sabói tesoura, eu sei, mas se levá-lo de cor e fica no nome dele, aleluia! Joga chumbo de canos, adorando os flores, sabores, aleluia! Eu quero ser fiel, Senhor Fiel até o fim Eu quero ser fiel, Senhor Como é esse fiel a mim Eu quero ser fiel, Senhor Fazer Tua vontade Não quero mais fingir Mas quero te servir Com mais fidelidade Fiel do Teu restar, Senhor Fiel do Teu agir No meu falar Fiel do meu falar Fiel do meu ouvir Fiel do meu ouvir Fiel do meu olhar, Senhor Fiel do meu ouvir Fiel do meu andar Fiel do meu andar Fiel do meu sentir Fiel do meu sentir Tem forte Tem� pode ser fiel Agora onde eu estiver Aonde que eu estiver E tudo o que eu quiser Fiel do meu ouvir Fiel do meu ouvir Fiel do seu ouvir Diga bem, meu irmão, vale a pena ser fiel, é esse Deus. Combi-lhe para ser fiel. Diga, meu irmão, mais um dia, velho. Aconteça o que acontecer. Tomar para a mão de ser fiel, é esse Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Oh, vale a pena, vale a pena. Vale a pena ser fiel, é esse Deus. Essa noite a sua não gostou, ela assim, ó. Vamos fazer um pará. Vem bonita essa noite. Diga mais uma vez, assim, ó. Fiel do meu pensar, Senhor. Fiel do meu agir. Fiel do meu falar. Fiel do meu falar. Fiel do meu ouvir. 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 Aonde eu estiver, de tudo que eu me fizer, serei fiel a mim, amoroso, 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 amoroso. Aonde eu estiver, serei fiel a mim, amoroso, 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 amoroso.